Bom dia para você que acompanha o programa Fôlego. Eu estou no Parque Provincial de Itigualasto, aqui na província de San Juan. O parque é patrimônio da humanidade desde o ano 2000. Aqui foram encontrados vários fósseis de dinossauros e dos animais que habitavam o planeta com eles até antes dos dinossauros aparecerem. Se você olhar a foto, parece tudo dinossauro, mas eu vou explicar mais para frente quais as diferenças entre eles. Bom, eu estou aqui para correr um K21. É uma prova de mais ou menos umas 400 pessoas. Diferente do que acontece no Brasil, aqui tem mais gente na prova de 21 do que na de 10. Uma curiosidade. Bom, e aí vamos descobrir o que tem nessa corrida e depois eu conto mais para vocês. O que é isso? 21 quilômetros é a distância que eu mais gosto. Simplesmente faço como se não existisse o amanhã. Vou com tudo. E se o gás acabar no caminho, acabou. Onde eu estou correndo é considerado patrimônio da humanidade. Esse parque de Chigualasto. Fica na Argentina, na província de San Juan. Se você olhar o mapa da Argentina, fica do lado oeste. Vou comprar você aí desse lado. Vamos. Tudo bem? Vamos. Vamos. Tchau. 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 fósseis dessa época, também por isso é um patrimônio da humanidade e também pela sua paisagem, continuando, a outra espécie era que parecia com os crocodilos, então eles andavam em quatro patas e eram carnívoros, tem os dentes afiados, e a terceira que eram os dinossauros, que naquela época a concorrência era grande e eles não eram grandes de tamanho, eram menores que eu, nesse período triástico, depois uma grande mudança climática aconteceu na terra, e aí as outras duas espécies, a população caiu muito, eles ficaram quase extintos, foi aí que os dinossauros começaram a dominar a terra, dos 200 milhões de anos até 65 milhões, quando eles foram extintos, acredita-se que um grande meteorito caiu na região do planeta que hoje a gente conhece como o Golfo do México, e extinguiu os dinossauros. Ah, não se assusta não, isso aqui são dinossauros, à primeira vista parece que é tudo dinossauro, mas não é, tem diferenças. Esse aqui é o antecessor do elefante e do rinoceronte, é um mamífero, esse é o antecessor do crocodilo, é um carnívoro, mas que ele andava em quatro patas, se você perceber, e aquele é o antecessor dos dinossauros, ele já andava em duas patas e também carnívoro. Outro dado interessante é que a terra não era como a gente conhece hoje, os fósseis foram encontrados aqui, mas aqui naquela época era uma grande planície com vasta vegetação, pântanos, e foi aqui que essas três espécies habitaram a terra há mais de 200 milhões de anos, te dá até vontade de correr mais forte quando você pensa, se você colocar num gráfico, o homem está na terra, só um pedacinho do gráfico, e os dinossauros habitaram essa região por muito, muito, muito mais tempo. Enfim, depois eu conto como é que faz para chegar aqui, se você tiver afim de correr nesse lugar único do mundo. Já, já eu conto, deixa eu tomar um fôlego aí. Bom, agora eu vou contar como faz para chegar até o parque, e depois eu conto o que tem para fazer aqui no parque. Tem vários passeios de carro, de bicicleta, a pé, mas eu conto depois. Primeiro para você chegar aqui, a gente está na província de San Juan, como eu falei, ou você faz conexão em Buenos Aires e chega em San Juan, aluga um carro, e anda aí, duas horas e meia, três horas, e você chega aqui no parque. Estrada super tranquila, sem movimento, e boa. Outra opção, tem voo direto agora de São Paulo a Mendoza. Mendoza está, você pode acrescentar duas horas a mais aí na viagem de carro, e também pode alugar um carro lá, fazer a viagem. Se você tem mais dias para ficar, para passear, legal, conhece o parque, corre, conhece Mendoza, conhece San Juan. Se você tem a outra opção, do Nordeste do Brasil, de algumas cidades, tem voo direto para Córdoba, mesmo esquema, aluga um carro em Córdoba e vem até o parque. Nesse caso, eu acho que a viagem pode ser um pouquinho mais longa de carro, mas a facilidade se pegar um voo direto é, vale a pena. Quais os passeios aqui do parque? O parque tem cinco pontos de maior interesse, e que são abertos para visitação. A entrada no parque é cerca de 50 reais, equivalente a isso. Idosos tem outro preço, crianças tem outro preço, mas a entrada inteira é em torno disso. Então tem cinco pontos de interesse. Você vai com o carro, um comboio de alguns carros, com um guia, e você para nesses pontos, e o guia te explica cada lugar. Isso já está incluído no preço da entrada. Tem um museu também, que tem vários fósseis, réplicas de dinossauros. Os fósseis estão acondicionados e preservados. Eles ainda vêm encontrando, todo ano vêm os pesquisadores, e sempre descobrem alguma coisa nova. Mas vamos lá. E aí você passou de carro por esses cinco pontos de interesse. Essa visita dura umas três horas, mais ou menos. Outra opção, você pode também ter um guia, e fazer um passeio de bicicleta pelo parque. Aí você vai passar por outros pontos, que não é nenhum desses de maior interesse dos turistas. Aí seria a intenção de passear de bike mesmo. E aí valeria a pena você fazer os dois. Um dia você faz de carro, e ou no mesmo dia ou outro dia você faz de bicicleta. Tem a visita também em noite de lua cheia. Me contaram que a lua ilumina tanto o parque, que você não precisa de lanterna. E você faz os mesmos roteiros, só que aí é à noite. Dá uma olhada, o que é o visual desse parque. Tem a visita também. Eu vou usar meu coração. Travou-me, meu amante. Travou-me, meu amante. Eu vou contar um pouquinho dessa prova, características dela. 80% do percurso correndo direto, eu analisei os tempos dos primeiros colocados para ter mais ou menos noção, os primeiros terminam perto de uma hora e meia, que é bem rápido para uma prova de trilha, então deduzi que nessa corrida se corre muito. Alguns trechos mais difíceis, tem que escalar um pouquinho, subir muito difícil, mas muito boa parte correndo. Você percebeu que eu estou sem mochila, sem cinto de hidratação, sem nada. Por ser uma prova rápida e ter postos de apoio a cada 5km, ou seja, eu não ia demorar demais entre um posto e outro. Então resolvi vir o mais leve possível para poder correr mais forte. Esse mais leve possível, você sempre tem que pensar que não pode comprometer a sua segurança. segurança. Não vale a pena você tirar o freio da sua bicicleta para andar mais leve. Então, essa relação você tem que fazer. Eu ajustei os horários de café da manhã, o último lanche antes da largada e boa hidratação. Então eu estava 100% preparado. O clima no dia da prova estava bom, a previsão era boa, choveu um pouquinho ontem, choveu bastante ontem lá na cidade onde eu estava hospedado, que fica a uns 70km daqui e deixa eu parar de falar um pouquinho e procurar as marcas, a última está lá, a próxima, a próxima, sempre vão perguntar também, está ali na frente a marca, bom enfim, eu vou avaliando vários pontos e na hora eu decido, eu estava com a minha mochila ou o centro de hidratação, os dois eu tenho no carro, eu resolvi avaliando tudo até o último minuto. Se 21 não é uma distância fácil para você, é bom você vir com alguma coisa para se hidratar no caminho e comer. Passei pelos 15km, último quarto da prova, esse ponto aqui já juntou também com o pessoal dos 10km, então a turma dos 10 já passou por aqui, também circuito muito bonito. na prova você tem a opção de retirar seu kit no sábado, numa cidade mais próxima daqui, que fica a 70km do parque, eu fiz isso, retirei meu kit no sábado, dormi nessa cidade, hoje de manhã eu vim para cá, a largada é às 10, dá tempo tranquilo. muita gente também fez o seguinte, saiu, saiu das suas cidades hoje, bem cedo, pegou o kit na entrada do parque e está aqui correndo, são duas opções que você tem e vamos subir e parar de falar para poupar o fôlego. Lugar maravilhoso, como esse mundo é cheio de lugar para fazer prova. aí a partir do momento que a gente maltrata o meio ambiente, os lugares que davam permissão para se fazer prova acabam não dando mais, então é muito importante que você venha para as provas, tudo que você trouxer de comida e utilizar e todo o lixo que sobrar você tem que levar com você, não pode jogar por aí, para que sempre a gente possa fazer provas em lugares assim. A câmera não vai mostrar, mas essa descida é bem empinada, é importante dar passadas curtas, deixar o joelho flexionado para baixar seu centro de gravidade e ter o máximo de aderência no sapato, no tênis. ou seja, pisar com o pé inteiro, para conseguir frear. o vídeo, sim, então. E aí a gente vai... e aí... 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 Estamos chegando, o tanque já está na reserva, por isso que eu gosto das provas de 21, vai com tudo e a hora que o tanque estiver quase vazio, a prova já está acabando. Prova sensacional, muito bonito o lugar, foi o que mais me chamou a atenção, quando isso acontece é porque a organização fez o papel, os postos de abastecimento estavam abastecidos e nos lugares, o percurso estava demarcado e eu só precisava correr e apreciar a paisagem, foi isso que eu fiz. Eu ainda vou em mais duas provas do mesmo organizador, o programa Fôlego vai fazer, que é o desafio Ancilta, no fim de maio e outro K21, mas aí na capital de San Juan, na província, que é onde eu moro, é onde você já viu vários vídeos. Você já viu vários vídeos do lugar que eu treino, é lá que vai passar a prova. E eu me despeço Com mais algumas imagens. Ah, e não se esqueça, se você não está inscrito no programa Fôlego, no canal, inscreva-se. O calendário de 2017 só começou e vem muita coisa por aí ainda. Vejo você aqui no K21 Itigualasto no ano que vem, porque essa prova eu não perco mais. Tchau, até a próxima. Pouco mais de duas horas e dez. Por favor, direte com alguma dificuldade, aí está a carta médica, amigo. Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, tchau. E aí